Música Boa tarde amigos, estamos abrindo o nosso preliminar A Imagem do Futebol aqui na nossa Obra TV Recebendo hoje o grande Ayrton Boucher Um dia ainda vai ser presidente do Grêmio Que é um lugar que está guardado para ele O Geraldo Andrade, nosso companheiro de velha data De longo tempo e o Maurício Freitas Com eles faremos o programa até 15 para as duas Bom, hoje pela manhã Ayrton Boucher, o Geraldo Maurício Entrevistei o presidente Marcelo Medeiros O Marcelo está num período muito difícil, muito complicado É uma briga assada política no Internacional Já tem 5, 6 candidatos a candidato E o Internacional pode perder o terceiro Grenal na sequência O que para ele, num ano eleitoral, é uma tragédia O Internacional ainda pode dar a volta por cima Não no Gauchão, onde o Grêmio já é semifinalista Então, no Gauchão, o Grêmio vai pegar o Caxias, muito provavelmente Aliás, hoje já conheceremos o primeiro semifinalista Caxias ou Avenida, foi 1x1, se der 0x0 da Caxias E se o Grêmio ganhar de 1x0 amanhã, o Grêmio decide em casa, senhor Ayrton Boucher É, adquirir vantagem Olha, o Grêmio já tem mais pontos que o Internacional O Grêmio tem mais pontos hoje, 19 contra 18 do Internacional E amanhã, no Clássico e Granal, as dúvidas E eu acho que o Internacional já está escalado Pode, no máximo, ele inventar um pouquinho Colocando o Brenner de centroavante E tirando ou o Nico ou o Marcinho Eu acho que essa é a única possibilidade de mudar Porque o Roger foi uma decepção até aqui O Damião não está recuperado O Potker não está recuperado O Dudu não está recuperado O Danilo Fernandes não está recuperado O Klaus também não vai jogar E o Endel também não tem condições Estes seis que estavam contundidos no Granal passado Eu não sei se é porque o Inter não quer perder nenhuma arma Para o jogo contra Vitória O Inter já está olhando lá na frente Terminado o Granal, os dirigentes do Internacional jogaram a toalha Ontem o Lomba juntou, acho que o Guardanapo Nem foi a toalha Ele disse, não, para aí, tem que jogar o jogo E a respeito de Grêmio Aí vai ficar a critério do Granato Se ele quiser poupar o Michael Que não tem lesão nenhuma Ele vai poupar o Michael Para não estourar, porque o ano é longo E joga o Arthur O restante do time É com o Jael no comando do ataque O André só vai jogar no Campeonato Brasileiro O Michael Sewell segue lesionado O Alisson é reserva E o time do Grêmio está ali Voltou o Léo Moura O Léo Moura é melhor do que o Mattson Mesmo com 39 anos E a meia cancha é a meia cancha titular do Grêmio É a meia cancha que decidiu A Taça Libertadores da América Se colocar o Arthur e tirar o Michael Então não tem problema nenhum Seria o time titularíssimo do Grêmio Nesse momento A ausência nos titulares é o Jeromel Mas esse já sabia O Jeromel aí por convocação Tomara que o Tite bote o Jeromel a jogar Porque convocar o cara Para conhecer com a camisa da seleção E não colocar jogar A gente fez isso, te lembra, viajou Aquela vez, tirou ele do Grêmio de uma decisão Em 97 Para viajar No torno de fãs, se brigava todos os dias com o Sacalo em função disso Ele não podia nem me olhar Dizia, vem ele lá, vai me perguntar do Paulo Muniz Não Ele me olhava, eu já fazia assim Ele estava assim aí Rec, obrigado pelo convite Eu já estava com saudade da bancada Reencontrar o Geraldo Um amigo que o futebol me deu O Maurício que me dá o privilégio de me convidar, né? É um prestígio sempre estar aqui com vocês Geraldo é um dos grandes narradores do futebol Sim, sim, acompanhei Pela Guaíba, né? Foi onde eu conheci o Geraldo Deixa eu te dizer, Rec Quero reencontrar o futebol como ele é cíclico Eu lembrei, eu comecei no futebol Na minha primeira gestão Na início dos anos 2000 O Grêmio foi campeão brasileiro E eu ia às reuniões Existiu o Clube dos Três Nós íamos mensalmente à reunião No Rio de Janeiro do Clube dos Três Foi onde eu conheci o presidente Fernando Carvalho Que iniciava então, acho que Ele entrou em 2002 No seu primeiro ano de gestão E onde eu conheci Porque eu ia representando o presidente Eu conheci o presidente Fernando Carvalho E ele cunhou uma frase naquele momento Que reproduzia bem uma época parecida com o que estamos hoje E tu vai te lembrar Porque tu é um repórter muito atilado Não esquece nada, né? Ele disse assim Primeira das declarações dele Assumindo como presidente Precisamos voltar a ganhar grenais Isso aí O Grêmio ficou naquele momento, Rec Três anos e meio sem perder grenais Três Três, três Não, não, mas treze grenais Ah, tu tá dando um Três anos e meio E eu dei o período Estive na gestão É um dos currículos que a gente carrega as coisas boas A gente leva, leva, né, Geraldo? As derrotas não me pergunto Que eu esqueci todas Mas isso foi uma passagem muito Mas o que ele queria dizer naquele momento É que tu tem que começar a arrumar a casa Como tu vai fazer uma casa Tu não começa pelo telhado Tu arruma o terreno Tu prepara o solo O internacional Eu não vou te interromper Só pra acrescentar Aquilo, mais do que o que você tá dizendo O Fernando te disse Era planejamento estratégico Ganhar Grenal e ganhar Gabinete Gaúcho Era planejamento estratégico do internacional É, não tô começando a cometer uma confidência Porque não o faria É porque ele deu Uma entrevista depois disso, né Eu estou dizendo que eu tive a oportunidade De ouvir isso privadamente Então, isso significa reestruturar a casa Não significa que tu não pode ganhar um título mundial Sem antes ganhar O brasileiro, a Libertadores É uma sequência, é um trabalho Então, esse é o momento que eu acho Que a gente vive Que o internacional precisa se reagrupar politicamente Precisa se reagrupar em que são as suas finanças, né Administrativamente Pra então repercute tudo E eu posso dizer, Henrique Foram cinco ou seis gestões Participei de gestões boas, ruins Gestões que ganharam Gestões que perderam Reflete lá dentro do campo, sim A gente acha que não Não, lá fora o boleto Não, reflete tudo dentro É salário É o massagista que tá com salário atrasado Que trabalha com o jogador Às vezes duas, três noites Pra botar ele em casa Conversa com o jogador Conversa com ele Conta dos problemas do seu filho Então tu cria todo um ambiente Então quem diz que o futebol Não, o boleiro só entra em campo Não, até entrar em campo tem muita coisa Nós tivemos aí recentemente, Geraldo Aquela eleição do presidente Odoni E Duda e tal Foi uma confusão política no Grêmio E o Internacional vive agora Um pandemônio político Esse reagrupamento político Que o Russo falou em ano eleitoral No Inter é muito difícil Quer ver, Russo? Eu recebi hoje Um negócio que tá publicado Em várias redes sociais De todos os atos negativos Do Marcelo Medeiros Desde dezembro de 2016 Quando ele ganhou a eleição Até agora Com tudo Tudo, tudo, tudo Eu cheguei a ler hoje Na Rádio Grenal E se o cara for ler Dá uns cinco minutos de leitura E aí eu até brinquei Mas não tem nada bom Que o Marcelo tenha feito Não tinha nada positivo Mas o Grêmio Já vai pra três anos Sem perder Grenal Já está há três anos Sem perder Grenal Só que tem uma peculiaridade Foram poucos Grenal É que a sequência agora Assusta os colorados Porque se o Grêmio ganhar o terceiro Já é um marco histórico O Grêmio desde 2007 Não ganhava dois na sequência Se ganhar o terceiro Já vamos remontar lá Para os anos 90 Desculpe, Geraldo Não, em absoluto Cumprimento os nossos telespectadores Aí eu quero pegar um gancho Do que você falou Sobre a questão da reestruturação Eu vejo um quilômetro De diferença técnica Hoje de Internacional e Grêmio Quem assistiu o Grenal Quem viu o Grenal domingo É uma diferença muito grande Dos 20 do segundo tempo Até o fim Porque o Grêmio custou Fazer o primeiro gol E quando o Jael Fez o segundo gol E acabou com o Internacional Mas uma coisa é você Construindo uma equipe Como o Inter Precisa se reconstruir Ao longo de um campeonato Que não participa de Grêmio Outra coisa é você perder Dois Grenais E o terceiro Muda isso aí Isso muda a contextualização Eu reconheço Mas eu tive a oportunidade Estive na Rádio Grêmio Aqui domingo à noite Participando do debate A convite de vocês E ali eu digo assim E o professor Ele não está apaixonado Pelo outro É um namoro antigo É um namoro antigo Pode dar casamento Pode dar casamento Quando nós largarmos Nossas mulheres Possivelmente Mas Geraldo Eu tive a oportunidade De dizer ali Quando tu diferencia O jogador bom Do jogador ruim Tu tem que diferenciar O dirigente bom Do dirigente ruim Porque senão Dá a ideia Que é a mesma coisa E ali nós estabelecemos Uma discussão Extremamente importante Qualificada Porque a bancada Era muito qualificada Quando nós dizemos A importância Do dirigente Na concepção Do clube Até na contratação Do executivo Tem que ser bom Porque se É numa empresa Na empresa do REC Se ele contrata Um funcionário ruim O funcionário dele Lá na ponta Vai estar botando fora Todo o trabalho Que ele pode estar fazendo Muito bom Administrativamente E no futebol E no futebol É isso O dirigente E eu dei os exemplos Ali Peguei o Jardini Pra não pegar Passou só pro Grêmio Ou pelo Inter O Jardini Passou pelo Grêmio Pelo Inter Hoje está no São Paulo Portanto ele não pode Ser o detentor Da chave do cofre Da política do clube Ele tem que ser O executor Da política do clube Então tu pega Um executivo E diz assim pra ele Olha Nós aqui no Grêmio Nós aqui no Inter Nós aqui no Cruzeiro Nós queremos uma filosofia Sim Nós queremos um jogador Com esse perfil Nós queremos montar Esse estilo tático De jogar Nossa equipe joga assim Nossa equipe quer jogar assim Tu faz uma reunião E aí lógico Ele é o profissional da área Ele que sabe onde é que tem Lá no interior da Argentina Lá no Uruguai Ele vai montar isso É isso Agora este Este executivo Na semana que vem O Cruzeiro liga pra ele Diz Olha Estamos usando um executivo Aqui te pagamos Vem Aí ele vai E leva todas as minhas informações Então a informação tem que ser Do clube E o talento diretivo Ele é muito É muito importante Quando eu digo Essa experiência assim Porque eu passei Com dezenas De pessoas Vários presidentes Vários vice-presidentes Vários vice-presidentes De futebol E tu diferencia No contato E se eu percebo isso Tu imagina o boleiro O boleiro que é aquele Aquele que vive Dentro do futebol Que sabe Esse aí é o Steve Wood Você não sabe nada Ele está falando O vice das costas O jogador está rindo Dele Debochando E é triste Mas é assim Então quando eu falo De resturação É isso Precisa de dirigentes Sim E estou falando em tese Para que se ninguém Não estou particularizando Com ninguém E às vezes O sistema está tão bom Está tão bom Que até carrega Algumas malas E muita gente Ficou campeão Na esteira De uma boa estrutura A gente sabe também E o time é o seguinte O time do Grêmio agora É um time bem Como diria Um time meu lá Em Lagoa Vermelha Azeitado E até não está errado Mas é um time bem ajustado O Grêmio carrega Melhorou De rendimento O Grêmio carregou O Bruno Cortes Como carregou O Marcelo Oliveira O Grêmio carrega Os 39 anos Do Léo Moura O Grêmio Fez melhorar O futebol Do Cânimo O Grêmio carregou O Maicon Durante algum período O Grêmio Teve que desmistificar O Barriga de Cadela Do Douglas O Grêmio Teve que Fazer Realizar Fazer acontecer O Everton O Pedro Rocha E até pipoca Jogaram no Luan Porque Armou um sistema De jogo Com o Roger O Renato conseguiu Melhorar O sistema de jogo Quer dizer Parou de tomar Goleada Parou de tomar Gol de cabeça Tantos Na sequência Agora Estou tomando Uns golzinhos De cabeça Mas então É tudo Uma sequência E vocês dois Têm razão O pandemônio Que produz Perder Grenais Parece que tudo Vira um lixo Não Não dá mais O que nós Estávamos dizendo Não O Daí Está ajeitando Sim Dá para ser Um moedor de carne Que qualquer resultado Não muda Quando eu insisti Na convicção Do talento Do dirigente É que Vocês até podem fazer isso Mas eu não vou lá Oito horas da manhã Assistir o treino Eu não viajo Com a delegação Eu não tenho Feeling Este feeling De como É o dirigente Que tem E aí que faz a diferença Do talento Do dirigente Tu é que tem que saber Se um treinador esgotou Tu é que tem que saber Se o portáculo O dia inteiro ali Se o jogador Já não ouve mais O que ele diz Ou se ele esgotou O que ele tinha Para passar para o jogador Ou se aquele esquema Ele não consegue Prestar para aquele Grupo de jogadores Então essa é a diferença Quando a gente Diz assim Ah Ele está mantendo O técnico Ele está Demo É porque ele tem que saber E se tu tem um cara Bom para isso Ele tem um cara Bom para isso Eu acho que faz Muita diferença E o resultado Dá lá de antes E as nossas Contradições E as nossas A imprensa É que comete O maior número De contradições Primeiro A gente ouviu Alguns colegas Olha Alguns são engajados Até Que houve aqui Ali E vão reproduzindo Houve até de torcedores Não é fruto de observação Ou fruto de informação Que isso aí Eu respeito Quando o Espinosa Estava no Grêmio E o Renato Ainda não era O Renato Ganhador Era o Renato Sobre desconfiança O que que se dizia Se não fosse o Espinosa A coisa já tinha Saiu o Espinosa Ganhou um caminhão De títulos na sequência Ganhou os três títulos Na sequência Aí O Espinosa Saiu em meio A Libertadores Ele estava na Copa do Brasil Ele saiu ano passado Então ganhou dois títulos Dois títulos Bom Aí saiu o Ico Romano Que todo mundo dizia Um grande dirigente Aí um outro cara Me disse Não Ele falou umas três Quatro vezes Que o Renato O Renato Ainda dava muita pelota Para ele Aí vem a entrevista Do Edilson O que que o Edilson Disse? Nossa Senhora Acabou com o Ico Romano E nós dizemos Não O Ico está fazendo Um grande trabalho No Grêmio Aqui chego a conclusão Que os dois grandes Caras do Grêmio Claro Primeiro é o conjunto Tem o conselho De administração Tem o vice-futebol Que tem que respeitar Hoje o Grêmio Tem dois grandes caras No futebol O Duda Cref E o Alberto Guerra Mas o que funciona Mesmo no Grêmio É o trabalho Bem feito Pelo presidente E o trabalho Bem feito Pelo Renato E a sorte também Porque o presidente Não queria vender O Pedro Rocha O presidente queria vender O melhor de todos Que era o Luan E todo mundo ficou Chateado com o Luan Porque ele não foi Para o Para a Rússia O Spartak Moscou Não foi para a Rússia E aí o Grêmio Ganhou mais Três títulos Porque eu estou dando Já esse título De ligar o chão É que eu queria Trazer outro dado Que eu acho Que é importante Que tu deve Reflexionar Quando fores Debater o tema As matérias Principais do Grêmio São levadas Ao conselho Da administração Isso diminui Isso diminui Muito a possibilidade De erro Se é só eu E o Maurício Decidindo A nossa chance De erro Ela é maior Quando eu pego A tua experiência Quando eu pego A do Geraldo Então o Grêmio Tem um conselho De administração De seis vice-presidentes Pessoas com histórico No clube Pessoas com passagem Pelo clube Então as decisões Macro Elas têm sido levadas E isso eu preciso Dar esse elogio O público Que é do presidente Do presidente Romildo E até era uma coisa Que eu cobrava muito Eu cobrava inclusive Dos vice-presidentes Que não se impunham Perante os presidentes Porque estatutariamente É que desde 2005 Já deveria ser um colegiado Então se tu me convida Para vice-presidente O estatuto Me dá amparo Para eu votar As matérias importantes Se tu não me traz Para decidir Eu tenho o direito De reclamar De me impor Concordo Então eu vejo Eu não sei se por talento Do presidente Romildo Ou também dos seus vice-presidentes Que se impuseram A verdade é que hoje As decisões macro do Grêmio São por colegiado Hoje independente então Do perfil de presidente Que venha a suceder o Romildo Você acredita que O conselho de administração Já está consolidado De tal forma Que mesmo vindo Um presidente mais autoritário Ele vai ter que usar O conselho Pelo arranjo Que o clube adotou hoje Ah se colocar o presidente Eu vou te dizer É que não veio Arranjar tumulto aqui Não veio me arranjar tumulto aqui Vou colocar o trapo Vamos te botar um pífero Para sair do Brasil É bom pífero De que planejamento Acontece que aí Maurício Quando eu entrei Há 20 anos Na diretoria do Grêmio Já tinha reunião Das segundas-feiras Então daquele Não havia conselho De administração ainda Eram vice-presidentes Diárias Em 2005 mudamos o estatuto E passou a ser Conselho de administração Vice-presidentes Os seis Zelam pelo clube Como um todo Esse é o modelo Que vigora no Grêmio Hoje Volto a dizer Eu acho que é importante O presidente O ministro está trazendo A cultura da decisão Do colegiado Eu acho que hoje Um presidente Com algum outro perfil Não vou citar o nome Que o Rec Está querendo tumulto aqui Não, não vou Um presidente Com um perfil Mais autoritário Ele terá dificuldade De conseguir Vice-presidentes Que se submetam Até porque a legislação Hoje te traz Responsabilidade civil Também Inclusive patrimonial Eu hoje Como dirigente de clube Quando assino lá Eu não posso mais Fazer estripulia Errar eu posso Eu não posso ser desonesto Então todo mundo Ficou com as barbas de molho Então se eu participo Do resultado Eu não vou lá Mais fazer Cadeirinha de presépio Ficar lá Sendo figura Só decorativa Então eu acho Que o Grêmio inaugura Assim Uma cultura Que eu espero Que seja para sempre É um profissionalismo Não oficial Porque não tem como Remunerar todo mundo Mas vão para lá Com o espírito De saber A sua responsabilidade Ayrton Quando você estava falando O Rec também Expose essa questão Do Renato Por exemplo Do Grêmio Que vai para a terceira temporada O Renato E aí vem a minha A ideia da convicção Tudo isso é uma convicção O Grêmio parece que hoje Tem uma convicção De uma direção Tem uma convicção De um treinador O que não se viu No Internacional Nos últimos dois anos O Internacional A gente trocou de treinador Três vezes Esta gestão Com um ano e três meses Já trocou o terceiro E o perfil É bem parecido Com o Nestor Simeonato O Plain Dario Pereira Então não há convicção O Rec está infernal hoje Desculpe Mas o Rec está infernal hoje Ele foi naqueles anos Tu foi lá no nosso defeito físico Tu foi lá em 2003, 2004 O Odair pode ser o Roger Pode Pode ser o Oasis Nesses aí O Zago e o Maurício Ele foi lá Tu é muito jovem Tu não precisa Mas eu vivi isso Ele foi em 2003, 2004 Ele pegou uma lista De Dex Foi uma sequência Que não tem caro Desculpe o Not Plain Dario Pereira Exatamente Cuca Vai Vai Eu volto dizendo Mas o Rec Deixa eu abrir Porque citou pessoas públicas E pessoas muito sérias Eu não tenho o mínimo Eu não tenho o mínimo A queixa deles Vivendo um momento Tumultuadíssimo Politicamente do clube E não puderam mostrar seu trabalho E o pior é que Todo mundo virou técnico E o auxiliar do Dario Pereira Sabe quem era O Galo O Galo Virou técnico também O medo O que eu acho que de repente Possa acontecer Se o Inter Dificilmente vai ganhar Esse Grenal amanhã Mas acho que de repente Se ganhar o Grenal Pelo menos ameniza Um pouco a situação É que acaba queimando Um técnico O Dario pode sair queimado Essa situação toda E é um cara Que tem um trabalho Que pode melhorar bastante Melhorou o time do Inter Do ano passado Para esse ano Eu vou repetir Como o Rec tem me dado Prestígio de vir aqui De vir aqui regularmente Já se pode confrontar A ideia Com o que a gente disse No passado Com o que a gente diz aqui Quando se discutia Se o Inter Deveria contratar O Dario ou não Eu dei a minha experiência Eu estava em duas gestões No Grêmio Importante e históricas No Grêmio Tive a honra Primeiro foi quando O Tite chegou no Grêmio O Tite então Simplesmente um desconhecido Vindo como campeão Do Caxias Mas um clube grande Do tamanho do Grêmio Era a primeira experiência dele E também estava na gestão Quando o Mano Menezes Assumiu o Grêmio Também vindo do interior Como Então a gente sabe O que é Para um técnico emergente Chegar num clube grande O que eu lembrava É o seguinte A diretoria É que tem que ter amparo Para dar cobertura Para o trabalho Dar tempo de emergência Vocês lembram O 4 a 0 do Anapolina? A gente não pode esquecer O Grêmio tomou O 4 a 0 do Anapolina E ali O trabalho esteve De novo Para ser Voltar Estaca a zero O trabalho foi mantido Um ano depois O Grêmio conseguia ser Entre os 4 primeiros Do brasileiro Disputando a série B 2005 O Grêmio conseguiu Em 2006 Ficar entre os 4 primeiros Do brasileiro Terceiro Obrigado Só não ficou em segundo Porque na última Perdeu por Fortaleza E o Inter Só ganhou em casa Se não me engano Foi do Goiás Porque o Grêmio era segundo E o Inter era terceiro Só trocaram de coisa Então acompanha comigo O Grêmio conseguiu 2005 disputar a B Disputamos a B 2006 nós já ficamos Em terceiro no brasileiro E no primeiro semestre Chegamos em vice Da Libertadores Que aqui não vale nada Mas se tu olhar Dentro de uma perspectiva De clube Hoje vendo a dificuldade Do Inter se reorganizar Com o clube Tu vê que estupendo Trabalho Foi aquele de um ano e meio Sair de uma série B Para uma vice-campeão De Libertadores Mas ali passou Por um trabalho De um técnico emergente Que era humano Que perdeu os jogos E balançou E muito Mas havia convicção De um departamento de futebol Em relação ao trabalho dele Ele ficou Então eu quero traçar perfis Que o departamento É que tem que acreditar Quando contrata E na hora ruim Pelo que você vê A distância, Ruxo E isso Muitos colorados De movimentos de oposição Contestam De que o Inter Não aproveitou a série B Para reorganizar as suas dívidas Que gastou Muito com o futebol Que não deu resultado E segue gastando muito Olhando a distância Você tem também Essa percepção De que daqui a pouco O Inter Não economizou Quando deveria Para possibilitar Esse ano Um investimento maior Tentando buscar Algo parecido Com o que o Grêmio alcançou Maurício Eu posso te dar Um depoimento Eu procuro ser muito ético Nas relações do Inter E até porque É uma postura pessoal O que eu te digo São muitos diferentes O Grêmio disputou Uma série B Uma série B Onde o regramento Era clube dos 13 Quem estava na B Ganhava só 50% Da cota Que era um contracesso Quanto mais precisava Dinheiro para fazer time Pelo contrário Te reduziam para 50% E o Inter Disputou uma série B Com orçamento De 300 milhões Que é igual Que é igual Da clube da série A Porque ele não perdeu Um centavo Então se o Inter Não teve sucesso Respeitosamente Porque esses números São públicos Não foi por falta de dinheiro Aí a dedução É do torcedor É tua Vocês concluam O que vocês quiserem O Inter está tendo Diversas oportunidades Para se recuperar Até a própria Não vitória Na série B E tendo mais jogos Por disputar Na Copa do Brasil Dão ao Internacional A oportunidade De repetir time De testar todo o elenco Agora Se contratar errado Aí não adianta nada O Internacional já contratou Três laterais Em três meses O Internacional Se o cara passar na frente E dizer assim Eu jogo na beirada Ele diz Vem O Internacional Contratou todos Marcelo Cirino Nico Lopes Wellington Silva Rossi Potker E aí vamos nós E isso que ainda tinha Sacha Valdívia Tudo que tiver de beirada O Internacional Agora trouxe de volta O Marcinho Aí do Brasil de Pelotas Tem o tal do Ronald Eu já rolei nove Aqui Nove Para aí Essa pulverização Ela dá uma dificuldade De cobrança Porque quando tu bota Se nós botarmos Dez pessoas aqui A dar palpites E ninguém coordenar A nossa reunião Ela fica uma reunião Onde se diz muita coisa E a gente se conclui Muito pouco Essa pulverização De jogadores também Daqui a pouco Um dá certo Eu não acredito nela Eu prefiro Um grupo menor Com contratações objetivosas E onde tu pode Olha É tu e ele Vocês vão disputar Essa posição Agora eu boto Três ou quatro lá O único vestibular Que deu certo Foi aquele do Christian Te lembra? Não O único vestibular Que eu vim dar certo Na minha vida Era me socorro O Christian Todos deram certo Não Deram certo Depois do Inter Sim No futebol No futebol Todos rodaram no vestibular Só passou o Christian O Alberto O Rob Goal O Washington Isso Coração valente Todos fizeram carreira O que eu estou dizendo É que todos fizeram carreira Mas sabe que eu tinha quatro No vestibular Christian Alberto Rob Goal E o Washington Jogava o quinto Que era um meia Luiz Gustavo Luiz Gustavo Todos tinham rodado No vestibular Então Geraldo Eu acho que quando contrata Quatro laterais A responsabilidade Não é de nenhum Entendeu? Eu acho que Bom O jogador tem que chegar ali Ele tem que dizer Eu ou tu E vamos ver quem é que Quem é que busca essa vaga Eu acho que tu tem que personalizar A responsabilidade Porque o jogador Se compromete mais com o resultado Agora o Grêmio Está engatilhado Para ganhar mais títulos Porque agora não tem mais perspectiva De vender um grande jogador Não Só se vender o Everton Por exemplo Que daí já teria uma reposição Que é o Alisson A perspectiva é que É que a agenda boa É em julho Então eu acho que o Grêmio Trabalha com a perspectiva Sim de perder o Luan Eu acho que é o grande O grande risco do Grêmio O grande risco do Grêmio Porque o Jeromel Exatamente E o Jeromel Por ter idade Ele não atrai Uma fase excepcional Mas ele não atrai O mercado internacional E no mercado brasileiro Diz que o Palmeiras Ia fazer proposta Mas não há proposta Que um clube brasileiro Possa fazer o Grêmio Para tirar o jogador Do porte do Jeromel Então o risco mesmo O risco mesmo São dois jogadores É o Luan Que realmente O Grêmio ainda Talvez o Tony Anderson Comece a se candidatar Por ser da função E o segundo risco Aí sim Muito forte É do Everton Se o Everton estourar No primeiro semestre Eu acho que ele se torna A bola da vez Para o mercado estrangeiro Agora na Se nós pegarmos O Luan na negociação Ele obteve O fator negocial Ele não quis ir lá Para o Spartak Porque ele sabia Que embarganhando Ele ganharia bem No Grêmio E reduziria O fator da venda Porque senão O Grêmio ia perder tudo Então ele barganhou O que pôde E não dá nem Para condenar o Grêmio Nessa aí não tem o que dizer O cara O procurador Que era tão xingado E é a culpa do procurador Todo mundo cedeu Tudo do procurador Pagou atrasado Inclusive com o retroativo Estabeleceu a multa Que o procurador quis Junto com o Luan E estabeleceu o salário Que o Luan e o procurador Quiseram Porque aumentou O tempo de contrato Para poder Para aliviar Mas aí o Luan Devolveu tudo Com o título E com essa soberania Dentro de campo Aí se paga Eu acho Tem momentos Que tu tem que saber A hora de recuar A perda do Luan Tanto é que o Luan Até agora Se eu te aventei Que o Torino Começou a se candidatar Por ser da função A um futuro substituto Mas o Grêmio Não tinha nem no plantel O jogador Da característica do Luan Ele para mim Por ser o subscritor Da forma de jogar Do Grêmio A perda do Luan Ela tem que ser Muito bem trabalhada E esse é o meu único medo E o Everton Eu insisto Pela sua juventude E pelo potencial Que mostra Que é o perfil Do jogador europeu Um jogador rápido Jogador ligeiro E muito jovem Eu acho que é o risco Que corremos nessa agenda Ajuda para tentar Segurar esses jogadores Ou pelo menos Barganhar um preço melhor Teoricamente Com a venda do Arturo Já cumprir aquele requisito Que estava no orçamento De receita Com venda de atletas É, nós estamos convocados Agora para uma reunião Quinta-feira Onde vão ser apresentadas As contas do Grêmio De 2017 Não serão segredos Porque a legislação Hoje não torna mais Como segredo Hoje é público Os balanços Eles têm que serem publicados Então nós aguardamos O que se sabe O que se sabe É que o Grêmio Não reduziu ainda Operacionalmente Então deixa eu explicar Para que entenda Operacionalmente O Grêmio ainda não consegue Gastar só o que arrecada Ele ainda precisa Fechar seu orçamento Com a venda De atletas Então essa venda Do Arturo Que ocorre agora Em 2018 Já deve suprir Este déficit Que é um déficit Mensal ao redor De 5 milhões O que está Isso no ano E os 60 milhões E o juro que se pagava Para os bancos Não, é que Eu não estou na gestão E nem recebemos os números Eu estou dizendo O que eu acompanho O déficit Do Grêmio Que hoje é um déficit Baixo Mas se tem empate É glória Então o Grêmio Tem conseguido Com as vendas Fechar E aí sim Mudando o perfil Da dívida O Grêmio hoje almeja Alongar as dívidas Com juros mais baratos E algumas delas Ir estourando Mas a venda Do Arturo Deve sim Reduzir muito O déficit do Grêmio Caminhando Para que se termine Com esse déficit mensal E os juros Esses que Impactam Vê uma diferença Em relação Do Grêmio Em relação ao Internacional O Inter vendeu o Oscar Vendeu o Fredinho Vendeu o Tyson Vendeu O Pato O Neumar Vendeu o Otavinho O Pato ele vendeu O Otavinho O Fred Tyson E o Oscar Esse vendeu antes O Pato vendeu antes Estou dizendo Naquela safra boa Do Internacional Bom, se incluiu o Pato Se incluiu Neumar Se incluiu Daniel O Pato foi depositado 20 milhões de dólares Então o Internacional Podia também ter Aplacado esse déficit mensal Porque o Inter Chegou a 100 mil sócios Muito antes do Grêmio O Internacional Vendeu os jogadores Muito antes que o Grêmio E o Inter Nunca se preocupou Com esse déficit mensal Tanto é Que o Pedro Afatato Um dia Num café da manhã Eu até discuti com ele Eu não gosto De esses negócios Para não brigar Quando ele começou A dizer que ia tirar 60 milhões No banco Para ter fluxo de caixa Eu levantei E que ia economizar Pegando dinheiro Aí eu levantei No meio do café da manhã Com toda a imprensa Não, para um pouquinho Quase que estraga O café da manhã O senhor quer me convencer Que pegando dinheiro Em banco Vai ficar mais barato Bom, aí É discussão Nessa lista de vendas Teve o Sandro Também volante Foi vendido Por um valor interessante Na época O problema é que Quando tu vende O jogador Normalmente É porque tu já está Com o déficit estabelecido É sempre Tu já gastou Já gastou E estava na verdade Tapando o furo Pois não, Geraldo Ayrton Você acha que O Grêmio corre Algum risco Nesse Grenal de amanhã Como é que você acha Que o Grêmio vai ter que encarar Esse jogo amanhã Eu dou dois depoimentos Sempre, Geraldo Quando me perguntam Primeiro fala O Ayrton Torcedor Eu acho que vou ganhar tudo Eu achava que ia golear O Real Madrid Eu acho sempre O Ayrton Torcedor Quando tu me faz Uma pergunta técnica Eu procuro sempre Responder com a história Eu contei Na Rádio Grenal Domingo Uma passagem rápida Que eu me lembro Até hoje Como se fosse hoje Eu me lembro A escalação Como é que foram Os gols De uma vitória De um Grenal Do Grêmio Com três gols Do Zequinha No Beira Rio Na década de 70 Por que eu me lembro disso? Eu fiz a pergunta E respondi Porque o Inter Ganhava todos os Grenais E quando nós Ganhávamos um Grenal Ficou na nossa retina Por que o Inter Ganhava os Grenais? Porque naquela oportunidade Tinha um time Muito melhor Que o Grêmio tinha Hoje o Grêmio Tem um time Muito melhor Que o Inter Para o Grêmio Não ganhar um Grenal Ou o Inter ganhar Precisamos Ter fatos anormais Precisamos ter Uma bola parada Precisamos ter Um dia a dia Aniversário Do centroavante Do Internacional Se for um Grenal Com normalidade Um Grenal Com normalidade Será Como a história diz A cada 10 Grenais Um ganha 7 O que está melhor 7, 8 E o outro ganha 2, 3 Esse é o que eu penso Do futebol Sabe aquele Grenal Do Zequinha? Falcão fez um gol no final Porque senão o Inter Não ia nem classificar Isto, isto O grande Internacional Da década Não ia classificar Ia ficar fora E ganhou os dois seguintes Depois foi campeão É porque a gente É o que eu digo assim Às vezes eu brinco Com a história Nós estamos falando Uma roda de futebol Um time Citando 1900 e alguma coisa Daí a gente vai lá E busca a escalação E diz Nós íamos todos Domingos torcer Para esse time E hoje tu consegue Sem a emocionalidade Tu vê que aquilo Não tinha a mínima chance De ganhar nada Na vida E tu ia lá E torcia De fitinha E coisa Então o futebol É maravilhoso Então não está impedido De o Internacional Ir lá e ganhar Amanhã no Beira Rio Porque isso é A maravilha do futebol Mas te respondo Como analista De futebol Que o normal É o Grêmio ganhar Amanhã também Sabe quantos anos Faz que não acontece isso Geraldo Doutor? 64 anos Foi em 1954 A última vez Que o Inter fez Quatro gols De diferença do Grêmio Amanhã se fizer 3 a 0 Não são quatro gols Aí vai para a penalti Sim Mas quatro gols Que é o que o Inter precisa Foi na inauguração Do Estádio Olímpico E veja que o regulamento Ainda tem o gol qualificado Se o Grêmio faz um gol E é difícil 5 a 1 daí Quantas partidas O Grêmio nesse ano Não fez um gol Com seu time titular Não faz Um gol o Grêmio faz Não tem Acho que não tem Acho que o Cruzeiro O Grêmio perdeu o jogo Com o Cruzeiro Foi a primeira partida Não para o Cruzeiro Acho que foi 1 a 0 Foi 1 a 0 Foi 1 a 0 Mas era a primeira partida O Grêmio voltando A duas semanas de treinamento Só foi jogar uma partida Descompromissada Perder 1 a 0 Mas invariavelmente Se tu pegar as últimas 50 partidas Desse time do Grêmio Ele faz gols Então se o Grêmio Fizer um gol O Interacional Precisa fazer 5 gols É Não tem como Zagueiro Jeromel Já está em Moscou Com a seleção brasileira Pressa Vai ser o seu substituto No clássico Até porque o Paulo Miranda Nem na reserva Ficou no último general Então não tem dúvida nenhuma André depende De algumas questões burocráticas Ainda para ser anunciado Oficialmente Como o novo Reforço tricolor Cerca 16 mil colorados Já garantiram presença No clássico Grenal de amanhã Direção colorada Projeta 30 mil torcedores No Berajú Que já é um bom público 9h45 TV ao vivo O Internacional Com 3 de defasagem O Internacional Notícia desse Que vos fala Em primeira mão Comprou o Edenilson O presidente Não quis confirmar Mas eu dei a informação Para o próprio presidente Olha o presidente O rec informou o presidente O rec informou o presidente O rec informou o presidente Que ele comprou Que ele comprou o Edenilson Só o presidente O senhor pode até não confirmar Mas eu tenho uma informação Que eu vou divulgar Para o torcedor do Internacional Comprou o Edenilson E não anuncia O senhor pode confirmar Não, agora antes do Granal Não, o Itália me deu um contorno É por ser pré-clássico É bom esse rec Geraldo É bom esse rec Eu não vejo no que que influencia O que que prejudica O clássico Acho que é animal hoje Na época da velha Guaíba O rec por a por O rec O contrato de empréstimo Se encerraria No meio do ano E a compra era a única opção Para manter o volante Isso aqui Há mais tempo O Inter é obrigado A comprar o Edenilson Então Dei começo, meio e fim Da notícia Negociação com o Ritelli Alguns já me corrigiram Várias vezes Ritelli Eu vou perguntar Para ele mesmo Pode não ser concretizada O volante tem lesão No tornozelo Na equipe pernambucana O jogador realizava Tratamento conservador Departamento do Médico Colorado Analisa a situação E avalia possível cirurgia Por isso aqui de novo Porrada em nós mesmos Quem dizia Ah era reserva do Anselmo Não Ele tinha problemas De lesão Basta se informar Com as pessoas de lá Ele tinha problemas Ficava fora de muito Jogos Volante Wallace Ex-Grêmio Foi afastado Do time principal Do Hamburgo Por mau comportamento Vai treinar Com os atletas Da Sub-21 Da equipe alemã Só falta ele pedir Para voltar Depois da papagaiada Que ele fez na saída Alexandro Foi cortado Da seleção Com lesão muscular Na coxa direita O lateral esquerdo Do Smiley Do Shakhtar Donetsk Que foi chamado Para o seu lugar O que você acha Que vai acontecer Nessas quartas de final Caxias hoje Contra o Avenida O Brasil de Pelotas Contra o São Luís E o São José Contra o Veranópolis Depois do intervalo Bascaria Onde Ayrton Rusch Vai namorar frequentemente A melhor pizza De Porto Alegre Nada bate a bascaria Viu, seu Geraldo Andrade Localização Charme Prazer Bom gosto Preço justo Bascaria Comendador Caminha 324 Em frente ao Parcão Peça também em casa Melhor custo-benefício Pizzas excelentes E o precinho 3061-6262 Quer saber onde encontrar Combustíveis de qualidade Promoções especiais Atendimento de primeira Pergunta lá No Posto Boqueirão Posto Boqueirão Conta com a confiança Da marca Ipiranga E tem os melhores Serviços personalizados Pra seu veículo E agora também Você pode abastecer No Posto Boqueirão E no Posto Universitário Com a gasolina Octa Pro Lançamento da Ipiranga Confira também A loja de conveniência Que é um espaço agradável Pra seu lanche O cafezinho E a Beer Cave Que é um freezer Que é uma verdadeira caverna Com as melhores bebidas Posto Boqueirão Em Canoas Na Avenida Boqueirão Em frente ao Ginásio De Esportes SP E também aqui Em frente ao Campus Da Umbra É É isso aí O que você ia falar, Maurício? Não O Rússio tem agora Responder isso E lá na Bascaria Quando eu estive No domingo Ah, teve lá Parabéns pelo aniversário Atrasado Muito obrigado Estive lá Fui comemorar na Bascaria E tinha uma atriz global Que tava perguntando Pelo Rússio Lá na recepção Quando eu cheguei A vida é assim A vida é assim Você viu? É pra tu apanhar É Isso que era Rejão de vós Não, é porque é amigo Amigo O cara tentando ser sério Ela tava acompanhada também Ainda bem Ainda bem Tava perguntando Pra trocar ideia Lógico Lógico Pra falar de Rec Deixa Eu vou te dar De pacote Eu só queria fazer Uma observação Porque o teu programa Já tá terminando Que a contratação Do André É extraordinária Eu tuitei Sobre isso E quem quiser ler Ayrton Ruscha No Twitter Eu disse O seguinte A gente não pode Prever futuro Mas as características Deste centroavante É pra completar Um time que tá pronto E vocacionado Pra jogar pro número 9 É o que o Bolanhos Não Que poderia ter sido Um jogador de movimentação Com técnica e finalizador A gente não sabe Se vai dar certo Pode ter a noite Pode ter Eu digo Como é que podem gostar Da noite Eu me impressiono Às vezes Eu fico pensando Como é que podem gostar Da noite Me revolto muito com isso Mas brincadeiras Essa parte Eu não sei O ser humano Ele não é uma regra De três Então eu não posso Prever o futuro Mas a contratação É extraordinária No nosso pacote Aqui vejo O Caxias Muito maduro Com técnico Sequência de trabalho Conseguir um resultado Bom Pra cair fora Vai ser acidente O Brasil Pronto Ficou em primeiro Na classificação Tem time Tem time Tem treinador Tem treinador Também se cair fora Seria uma surpresa O clássico mesmo A dificuldade Meu amigo Milton Machado Vai ficar bravo comigo Mas o Vec E o São José Tá em aberto Esse é o resultado Que tá em aberto Pra ficar mais bravo Mas é que Mesmo tendo sido 1x0 Mesmo o Zequinha Não tendo feito gol Fora de casa O Zequinha é muito forte Em casa Tem uma estrutura Boa também Então pra mim Confronto em aberto Tu anota aí É o Zequinha e o Vec Pra mim Caxias e Brasil Dificilmente entregam a vaga Já voltamos Muito bem Estávamos falando Da nota oficial do Inter Que teve que se justificar Por um erro interno Que houve O presidente disse Que vai abrir sindicância Pra saber quem foi o autor Para o que der e vier É que o Inter queria convocar Rapidamente a sua torcida E dizer que Cara feia não assusta A torcida do Internacional 3x0 Torcedor tem que acreditar E tal Só que aí colocou Para o que der e vier E melou tudo É Estaremos juntos Para o que der e vier Faça o seu check-in Só falta colocar Era um e-mail Para os sócios Onde o Grêmio estiver Aí Era um e-mail Ou até a pé Nós iremos Era um e-mail Direcionado a sócios Do Inter Convocando Para que faça Um check-in A gente está brincando Mas vai custar em prêmio Sabe que isso Teve repercussão nacional Teve um programa De rede nacional Um canal fechado Que fez uma Pegou os oito principais hinos Os oito principais clubes E fez isso Pegou Pegou Uma frase Do Corinthians Usando O slogan do Palmeiras Pegou uma de São Paulo Usando o slogan do Santos E assim Para tu ver Rede social hoje Para tu ver Não, não Isso em programa Canal aberto Se não estou dizendo Vazou Você quer dizer Porque ele foi Esporte TV Se não vazou aqui Ele já sabe Na hora Virou repercussão nacional E um deboche nacional Porque aí criaram Esses oito exemplos De o Corinthians Usando uma chamada Com Coisas do Ilo Do Palmeiras E assim Fizeram os oito principais clubes Só faltava dizer Es imortal Colorado É A gente tem que A gente tem que Cuidar isso aí A gente brinca Porque realmente A repercussão é muito grande Hoje As redes sociais Não há como tu apagar mais Depois que elas saem A instantaneidade Da informação Então realmente Isso é uma coisa Muito séria Porque mexe com o íntimo Com o âmago do torcedor Placar para amanhã Olha, é que eu Mantendo a lógica Eu acredito Numa vitória Do Grêmio Acho que um placar Mais justo Dois a um Placar apertado Não será um jogo fácil Com certeza O Grêmio precisa ganhar Para tentar buscar Primeiro o Caxias E depois O Brasil No número de pontos Geraldo Amanhã Olha, não vou ficar Em cima do muro O Grêmio Acho que vença o Grêmio Tem muito mais equipe Que o Internacional Acho que Acaba vencendo o jogo Eu acho que por ser Em casa O Internacional Busca um empate Posso mandar um abraço Para tua fã lá Cristine Russo Sempre na tua audiência Grande, Cristine Um abraço Ficou brava contigo Tu não foi cortar o cabelo Lá na Estéia de Camargo Que ela te convidou Te cornetou Te cornetou Vou ter que ir lá Vou botar na conta do Russo É, debita lá Tchau